Olha gente, estamos aqui na avenida Camino Magalhães Já viemos da BR-101 Passamos pela BR-101 Aí estamos aqui agora na avenida Camino Magalhães Aqui na altura do viaduto da avenida Norte Estamos indo a BR-101 Estando tranquilo Você estava com medo ali? Eu achei isso tranquilo Quem está vendo você aqui, está vendo você com aquela sensação de medo Aquela hummm Aquele, o que a sensação de medo dá, né? Medo mais confiante, né? É assim, eu acho que é uma sensação nova para você, né? Com certeza De estar fazendo coisas que você achava que era difícil de fazer, né? Estar experimentando Mas não é o medo, aquele medo que trava E vamos nessa Embaixo do meu escritório fica... Embaixo desse viado está ali naquele posto BR, gente, olha aí Agora você pode ir já ali, né? Se manter dentro da faixa, na moral Pode ir É isso E para mostrar ao povo, né? Vou mostrar ao teu pai e tua mãe quando chegar lá Já está aqui, dirigindo por aqui Sozinha Olha aí Olha aí Vamos passar no freio Olha aí Vai freando Isso Olha aí Parou certinho Ok E aí, dá um recadinho aí para a galera Dá um recado para a galera que está vendo a gente aqui O método é ótimo O método é ótimo Faz você ir sempre adiante Com uma expectativa de boa E assim, de sempre eu vou conseguir Vou conseguir, vou conseguir Você nunca pensa que vai dar algo errado Porque o instrutor aqui é muito bom Ele vai Olha a cara dele Olha a cara dele Ele não é mau, ele é bonzinho Seu Miyaga é bonzinho na história Vamos lá Vamos fazer o 1 Cadê o 1 Estão saindo muito melhor 2 Vamos embora Vamos lá Com trilha sonora Então 3 1 Vamos lá Cheguei o alívio, né? Ô O sinal ali De novo Está Uma aliviadinha Porque aí você espera o pessoal sair Isso Isso aí aliviando Porque aí o pessoal vai puxando Pode acelerar agora Acelera agora Porque eles já saíram, né? Vamos lá Let's go Daqui a pouco vai abrir aquele vermelho Vai, vai, vai Tranquilona Não tem Faixa Espera aí Sempre na sua faixinha Se bora Está seguindo Está seguindo Ai, gente Ganhei um apelido O seu Miyagi Ela abriu um apelido A minha O seu Karate Kid Ali Que ensina O seu Miyagi Ninguém disse isso ainda não Não Sério? Sério Mas eu gostei do Miyagi Senhor Miyagi Só não consegue pegar a mosca com o Hashim, né? É, a mosca é foda E o bicho pegava O filme Mas eu acho que ele era uma Não, não Pegava uma mosca voando Olha Também acho É mentira E na outra versão do Jack Chan Ele faz a mesma Ah, tá Assisteu a outra Eu acho que eu devo ter visto o Jack Chan A segunda, não foi? É, porque é o... Não, não era pouco Acho que ainda foi É isso Teve a versão do Jack Chan Eita, seis minutos Já tá bom de fechar o vídeo, gente Entre no site O SOSDilige.com.br Que eu vou atender você, viu? Qualquer lugar do Brasil Grande abraço E até as próximas Tchau Tchau